Hoje é 29 de janeiro de 2023, domingo. Plantei uma pinha aqui, que é o pinheiro, né? Outra ali, outra naquela direção e outra ali, são quatro. Como se não chover, não vou conseguir fazer tudo que eu quero, porque eu tenho que cobrir o pneu para não ter dengue, né? Mas aí depois eu volto e cubro. Aí eu vou andar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se dá para mostrar. Lembrando que aqui tem um abacate, aí a outra pinha está ali, ó. E aqui tem outro abacate, que eu já tinha plantado anteriormente, aqui é outra pinha. Aí tem uma pinha aqui e a outra ali. Mais duas para lá. Vou fazer um giro aqui rapidinho. Até o próximo vídeo.